Quero fazer neblina, curti com os meus passas Bota o Opala pra entrar de banda na rua Quero fazer neblina, aquecer a massa Deixa a treta pra trás que a vida continua Ligo o som da carrego, e hoje o grave vai pro bar Ligo o som dessa porra, e bota as partes pra dançar Ligo o som da carrego, e hoje o grave vai pro bar